Mano, eu só fiz um ataque Mano, eu só fiz um ataque que eu sabia que ele me respondia Eu não queria nem te merecer Você quer que eu respeito ele? Lógico que eu respeito Ele rima muito mais que você, tio Isso daqui foi só um ataque Sinceramente, meu tuta, sabe? Esse é o free Você falou que ela é trans Será que você não se transforma em um MC? Eu preciso me transformar em MC Se eu sou volantando na hora A Ravena tem mutando, muta pra animal Só voto no respost que animal cê é agora Ó, vamo fazê-lo essa levada Cê não entendeu, vou fazendo na proposta Você cresceu em cima do meu nome Eu que era camelo e te levando pelas co... Cê pode pá, ganhou do Nietzsche Pode pá, sem caô, Nietzsche Não acredito em Deus e eu não acredito Cê passou, fazendo a levada Pode pá aqui, sinceramente Vamo ver o que esse bosta vai falar no free Eu cresci no nome dele Eu era sempre ofuscado WM rimava, era superestimado Quando eu tentava rimar Ele era o melhor do bonde Hoje eu tô no estadual E o WM tá alto Sem maldade eu vou rimar Esse mano na minha frente eu vou ter que atacar Se você cresceu junto pra você e pra ele Era tipo amigo Me fala porque cê despeja a frustração no amigo Não despeça a frustração no amigo Sem caô Cospe no prato que comeu e o prato te amassou Eu vou fazer o verso até que eu respeito Caim e Dalila, esse é o casal perfeito Você que é traidor porque cê era meu amigo Eu não queria crescer sozinho Queria que cê crescesse comigo Certo, cê tá de brincadeira Cê fala de prato com o prato Aquele que cê estende sua carreira É o casal Caim e Dalila Então pode falar É bíblico mas não tem Deus Cê não tem ninguém pra me julgar Sem maldade Agora cê deu migué Deus deu livre-arbítrio Fala o que quer Escuta o que não quer Escuta o que não quer Pelo amor, sério que o falso Judas Aquebrada virou o seu salvador Eu vou fazendo a rimaneia esquisita É o Judas Aquebrada pegando a talarica Eu sou salvador até o fim Barrabás tá ganhando no Cristo de mim Ai, sinceramente mano, sabe eu vou avante Eu lavo as minhas mãos, a sua tá suja de sangue Ele me chamou de talarica Vai se fuder, chamar de amigo e de fama Pra ter grito, cê é o quê? Na moral, vai se lascar Todo mundo nasceu sozinho Sozinho vai morrer Cê quer falar o que eu sou Você tava no show Eu tô sendo o que seu namorado Fez comigo na Arena do Flow Ei, tô fazendo o verso Aqui, ouro por olho E com o dedo E eu te quedo Com a Arena do Flow Aquele que você era o maior campeão Eu te dei um pau Na frente de oito mil pessoas Na multidão Eu só fiz o meu papel Essa é a minha função Eu ganho de você Pra você ganhar Eu sei inspiração Aê, falaram Vai da merda, merda Vira dupo Olha só que sorte A dupo vira vida Só que eu viro sua morte Sozinho vai morrer Aqui nessa batida Desculpa te informar Não tem como sair com vida Eu sou contraditório Com mic e pesadelo Represento meu sonho E o seu pesadelo Aí fica difícil, meu rapá Fica difícil Só não fica mais difícil Do que me passar Aqui nessa fase, menino Cê tá ligado e a fase Você foi bom Parou no quase Suave Olha só Na moral Você foi quase Quase pro nacional É quase um MC Você é quase bom Você quase nasceu legal Quase nasceu com dor Só o nome é melhor Você é o pivete A vida não é dos quase A vida é dos que conseguem Construtivo Que é meu sangue Pega H Pega OP positivo Coisa que cê não tem Você pode dar Sua mente carece Por isso que hoje Eu tô pra doar Raça e instição Raça que manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Cê tá ligado Aqui é o compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu e dou lata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá interessa é o animal O governo falou que bombata É um acertal Ele tá vivo o animal Eu não sou de raça Tá ligado Mas do mesmo jeito Mano Você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha gata Pitbull de garagem Minha rua Eu sou vira lata Pode falar Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo Igual um monstro Pode falar É contra sorrubando Mas tranquilo Desculpa te dizer Se borde bom Um monstro Um noventa Eu ouço o Rui de Rue Isso não aguenta Eu acho que não entende Pitbull de garagem Rora e quebra os dentes Aí tranquilo Eu te bato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Tá chabadão de crack Eu não tinha respeito Porque tu chora no Whatsapp Vagulha doido Mandou a balinha Arante Só me enganou Por causa Que ele é bandinha Esse é fico O aneguinho Pra você ver Como é que o Johnny É o só caminho Você só me ganhou Porque eu sou magia Eu no Whatsapp Do NoFoot Jogando café a maninha Vai né Vai né É franco Só caminho Vacilão Tu nem sabe Por onde anda Igual o JR E olha que Tu nem é verbo Feio pra caralho Pedendo mais Do que tem seu verbo Eu não sei o que eu quero te falar Você me ensina e se ligar Pra ser o que eu quero te explicar Eu não sei por onde eu ando Mas eu sou inteligente Tu também não sabe Toma esse narinho na frente Quer falar do narinho Vai se fuder Eu rimo toda hora Eu rimo a todo instante Meu nariz é grande E você é uma meleca ambulante Você me ensina e eu tô tranquilo E pesado pra te matar Aê Na moral Eu sei o caô Como é que é a meleca da costa No professor Aê Tu sabe que foi por causa de mim Que tu começou a rimar Tá ligado mano Na moral Se eu soubesse que tu é virão Pão no curão Te chamava pra roda do turão Deixa desigirar o meu nec e anegui Pra você ver como é que eu sou joio só pra mim Você vem rimar ainda atrás da droga Tu me chamou Eu tô presente Desculpa se hoje Eu sou o rei do torre 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 É uma bola de frio O rei do torre Reporra nenhuma Tu nunca comeu a princesa Eu não comeu a princesa Toma esse gracinha O rei do torre 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 Travão Vou ter que te matar Agora da última provisação É meu parceiro Deixa eu te falar Tu não vai morrer Ta mina te traiu Tu quer se matar Eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha Que você se trouxe Jogou na roda Eu vou nem tirar grito com isso Vocês estão vendo A batalha é pra câmera? Que essas imagens Fiquem armazenadas Ele tava até lembrando Da surra passada Eu olho pra minha mãe Dou até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Do novo Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica Mano Eu quero rimar pro povo Mano Não é novidade Pois faz o tempo Muda rima Mas a rima não muda É a mesma oportunidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora Mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço Que você lembrar Tem seus ragões Pois O Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões Ei Eu sou rima de outra batalha Já sabia que isso Que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor Tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Adoro quando se rima Remeter no passado Fiz sua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então Fiz ser conhecido Como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode E o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois sei quanto você pode E você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Você não é meu aliado Demorou Pode ser o legado De um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois você fala comigo Vai pra lá Nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda no DF Na RJ E leva o trato Roda no DF Na RJ Pode crer Mas eu fiz uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara que só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei mas fiz com excelência O que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? O que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Dudu foi pro Nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não dá? Toda vez que nós fechamos Não se pode eu vou voltar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou mudou Agora eu sou o favorito Bate de frente rapaz CH nesse ano Fez por merecer e trampou mais Porque o bagulho vai apertar pro seu lado Vai tripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Mary Morrow de Chernobyl Você tá fodida Sem maldade Eu vou acabar com a sua vida Antigamente a mulher era submissa Não tinha direito de voto naquele império machista Passou séculos pra conseguir essa conquista Por você enfiar no cu a luta das sufragistas É porque eu faço rap por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou presor Sabe por quê? Deixa pois é Você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira Ela termina e fala na internet É sempre assim O mesmo papo Por isso que pra mim Você é um frango assado Você fala que eu vou me sentar Porque o rap é nóis Que é respeito comigo Primeiro abaixa sua voz E a rima sempre É articulada Eu vou respeitar sua namorada Quando na batalha tu não falar Que vai me dar a tal das facadas Ele fala que eu não represento aqui no Free Se eu não representasse Eu nem viraria MC Já fazem por várias coisas que você não sabe Muito ao contrário Porque sua mente é uma covarde Vários queriam ficar comigo Tentou me agarrar Tive que ser resistência pra mim não parar Sabe por quê? Você nem MC Se eu visse a fiscal que eu ouvi Você hoje nem estaria aqui Porque eu sou campeão pesadelo Vai falar que recebe crítica Só porque chama de boca de pelo Isso não é o que eu vou me dar a mamãe Por isso que você sempre vai viver a mesma estatística Você aponta o dedo na improvisada Mas não aguenta quando falam da sua caminhada Você xinga várias mulheres Você xinga várias mina Eu vou te explicar Como que faz uma rima Aqui no compromisso Você não é mulher Não é só uma buceta Que te torna isso Hoje vai ficar explicado Porque o bagulho complica aqui pro seu lado Essa mina quer like Ela foi no barzinho E se embriagou de doses de hype É porque questão de rap eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Aê, não precisa de muito barulho não Aê É sem barulho Eu não preciso pra acabar com esse babaca Sou tipo do esparta Mano, eu te mato E poça da vaca Você fala pra caralho Tu razia, mas não é sábio É novo império Mas aqui é o mundo de nargas Eu tô no mic E quem tá ligado Caso não comprar eu mano Você não sai contrariado Você tá em cara, tu ira, mano Tá exterminado Se fodeu, cara, tu ira Só que hoje eu tô irado Não precisa de barulho Mas vem da calma O barulho que eu falo É o grito que vem da alma Por isso Que eu represento minha Bahia Eu tenho compromisso E ideologia Falou de império Só que cê toma Uns tem medo pra enfeitar o César Outros tem boca pra vai a Roma Por isso meu moleque Vem e soluciona Agora não fez nada Eu entendi uma pena Porra nenhuma Ô moleque Cê toma banho de arruda Só uma grita Só que hoje ela grita ajuda Porque é isso que eu tô precisando Caso ao contrário No peito é comigo Foja mais ou menos Minha alma grita Mas vale e penso A minha rima identifica Black grita em silêncio Você me dê de rolo Cê não conhece a dor O grito do silêncio É o mais insurprecedor É insurprecedor Essa parada Só uma grita ajuda Sobe seu corpo Comendo fala nada Cê tá ligado Mando deixa eu te falar Então largo o microfone E me enfrenta com o olhar Falou de alma e corpo Palma do ativite Aqui não é alma e corpo É corpo e alma no beat Durei tudo aqui Falou pra te olhar Eu tô na sua frente Parei pra te encarar Caguejou porque eu errei Que cê sabe que tá de olho Você me deixou Fogando o olho no meu olho Seu saco energético Tô ligado por mão E o olho do palma Parei pra te barulho Barulho aqui Eu não tô pedindo Você quer ganhar E o Black tá te pedindo Ele quer a tensão Então vamos lá rapaziada Gerões faz barulho Pra criança debochada E o Black tá te pedindo E o Black tá te pedindo